A fazenda foi adquirida por volta de 2013, 2014. O proprietário procurou a universidade, procurou um professor da universidade mais antigo, com o interesse de que a fazenda fosse adquirida pela universidade para que ela não fosse desmembrada e virasse condomínios ou loteamentos. Ele tinha a intenção de que ela pudesse, de alguma forma, ser útil à sociedade, com o objetivo de criar ali um núcleo que visasse a sustentabilidade ambiental da região. Daí veio o nome do Núcleo de Integração Acadêmica para a Sustentabilidade Socioambiental, que é a sigla ENIASA. Esse é um espaço bem único e peculiar no Brasil. Ele foi pensado e refletido com base em estações ecológicas que os professores vivenciam em outros locais, principalmente na Europa. E o que a gente está fazendo em termos de reflorestamento hoje é um aumento de 50%, mais ou menos, nessa área de floresta. A gente está plantando em torno de 23 hectares. Não estamos plantando árvores só. Estamos fazendo uma máquina de água, que essa água vai tornar o reservatório mais viável do ponto de vista de segurança hídrica. Toda a nossa macro região, praticamente hoje, depende intensamente das águas que vêm do reservatório de Chapéu Duvas. Hoje, Chapéu Duvas é um dos principais mananciais de água que abastece o Rio de Fora. A gente precisa daquele reservatório. Então, muita água e tem muita água boa. O que está acontecendo no Núcleo de Integração é o desenvolvimento de uma tecnologia ambiental que vai, no futuro, ser possível de ser replicada para toda a região. A gente está aumentando o estoque de carbono. A gente está colaborando positivamente para o combate das mudanças ambientais e climáticas. A gente está diminuindo os processos de erosão. A gente está trazendo água de novo para o sistema. O Niasso foi concebido, a sua concepção é para que nós tivéssemos atuações múltiplas. Então, num primeiro momento, nós já temos ações de pesquisa sendo desenvolvidas, teses, dissertações, e que vão monitorar essas ações de restauração florestal. As áreas de ciências da saúde, por exemplo, ligadas à nutrição, quer dizer, se tem área, muita área. Desde um curso de veterinária, que pode estudar, por exemplo, animais silvestres, recuperação de fauna da nossa Mata Atlântica, como pessoas ligadas, por exemplo, ao serviço social, que trabalham com economia solidária, com agricultura familiar. É possível fazer lá usinas de compostagem, é possível fazer usinas de geração de energia alternativas, consorciadas, não só elétrica, mas de biomassa, eólica, até hidráulica. Do ponto de vista do meio ambiente, esse projeto tem a possibilidade de criar ali um núcleo de formação, primeiro, de profissionais capacitados para trabalhos de reflorestamento, que são cada dia mais necessários. A gente pode formar um núcleo de produção de mudas para essas propostas, para questões locais, para questões da região de Juiz de Fora, dos outros municípios. E, num segundo momento, a nossa ideia também é começar a incorporar atividades voltadas à agricultura sustentável, técnicas de manejo da agricultura, talvez biocombustível, já que estamos dentro de uma plataforma de biocombustíveis da Zona da Mata, a plataforma que envolve a palmeira nativa Macaúba. Então, tem várias ações estratégicas. Um outro ponto interessante também é com relação à ODS-17, fazendo um gancho, que são as nossas parcerias internacionais. Então, nós temos parcerias com instituições americanas, com instituições alemãs, por exemplo, a Universidade Técnica de Munique, que está lá com a gente desde 2019. A primeira colaboração que ocorreu foi quando um estudante alemão foi ao Brasil para desenvolver o seu trabalho de mestrado no Niassa. Além disso, em setembro de 2019, nós organizamos um curso internacional de ecologia de campo. Enquanto isso, nós continuávamos com as atividades de planejamento do experimento BF Atlantic. O BF Atlantic é uma iniciativa inovadora. São 23 hectares de plantio de mudas. Desses 23 hectares, seis deles estão voltados especificamente para o projeto de pesquisa BF Atlantic. Então, a gente vai fazer esse plantio das mudas de uma maneira coordenada. Tem um desenho dessa distribuição das mudas, tentando avaliar como que as espécies, as diferentes espécies interagem entre si e como isso vai se refletir na estrutura da comunidade. A gente consegue gerar renda, atuar com viveristas, atuar no monitoramento. Então, a gente consegue envolver toda a cadeia produtiva e a população da região. Então, a gente tem água, floresta, tem história, tem cultura e tem que fazer essa integração acadêmica. Para que a gente possa contribuir aí para a biodiversidade do nosso planeta e contribuir para a grande questão que hoje nos afirma enquanto humanidade, que é uma vida mais sustentável, pensar nessa relação homem-natureza de forma mais sustentável no futuro. Legenda Adriana Zanotto